Legendas por TIAGO ANDERSON 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 o negócio é ficar é subir de um desses mísseis dele é andar praticamente nem isso eu sou capaz de fazer mas o negócio é fazer só isso mesmo é só ficar aqui ó ele vai dar um passo não eu acho que eu tô gastando suas vidas agora que é a merda entendeu é agora que é esmagado por esse cara tá só queria falar aí é porque eu essa é a hora das bombas a hora das bombas cara cadê as bombas temos bombas acho que não vê você tá sozinho eu gastei todas as suas vidas não tem problema vamos lá vai lá de eu tô com você cara também olha que tá fácil cara olha é muito escuro cara eu concordo com você vamos lá vamos lá que a gente consegue dois players é isso aí ué e que você fez aí você botou para baixo eu não fiz nada vamos lá continua uma coisa vambora essa arma eu pego essa cara eu morro em dois eu acho que eu não peguei a arma não eu perdi cara assistindo esse camarão lenta são muito vamos lá vamos lá a gente consegue a gente consegue calma ai ó velho me explica isso eu encosto numa superfície metálica do da porra do robô eu morro velho vem pra gente vem se consegue não é de sacanagem né eu vou chorar velho que troca tá de abacão aí perebido e travou tudo que vai lá bom 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 travou aqui travou pra você também também vambora tá chegou aqui os capeta vamo lá caralho vambora negócio andar né porque quando chega no final eles morrem então cara se você ignorar eles andar meio que dá certo percebi isso agora que a boa é um um e limpando a barra sabe é tipo atirando ai caralho que eu fiz eu tava muito perto também cara você tem certeza que que é fazer um planejamento velho eu não consegui nem sobreviver nesse jogo que eu tomar e seguir seguir uma estratégia o cacete a esse bicho mais ou menos tem a manha dele é difícil não é só a gente né com calma só a gente não morrer e matar ele essa receita de sucesso bate nele dia aqui tá aqui uma boa se ele agora ele mudou aqui o fluxo nossa cara tava tava muito perto de levar ele ó botou o negócio pra fora já botou o negócio pra fora entendeu você entendeu o que dizer vamo lá ó botou aqui botou pra fora aqui o pior o pior é você esperar que eu realmente tenha entendido alguma coisa cara que dá pra entender não nossa cara pior que tipo assim ele ele puxa ele puxa você pra gente aqui quando você pega um tic tac e beleza né ó caralho a porra velho chefe chato ele é chato ele não é difícil ele é chato você tem que né esperar a chance certa e aí caralho ó porra eu tô rodando agora tem os mísseis cara esses mísseis eles vêm tipo do vácuo né cara da estratosfera assim peguei o chiclete vamo lá ah é vai vir o cara agora aqui o negócio é o seguinte aqui cara aqui é fácil mas se você ficar sempre um pouco acima fica um pouco acima ai cê ó agora cê anda primeiro cê sabe um outro problema que eu tenho eu confundo as vezes o meu personagem com o seu cara eu sei que assim pra quem tá assistindo isso é meio idiota mas tipo sabe no meio da confusão do jogo cara sobe um pouco sobe fred tô subindo tô subindo cara fazendo ótimo trabalho cara também 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 fez bem a gente ficar um tempo sem jogar ó agora ele vai tá chegando já tá quase pisando na meada lá do negócio isso ó fudeu agora que vem a besteira ó o negócio é o seguinte pela primeira ele vai bater quando ele ele for o galê ai eu morro ai o diego pode aproveitar que essa arma ela tem tiros periféricos sei qual é sei o problema é que a bomba ela é meio inútil nele porque ele é fecha os olhos muito rápido sei qual é sim é difícil cara é difícil ai 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 filha da putin morramos caralho velho é muito difícil então quick save como é fácil é bom mas é bom AIE 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 Caraca pela primeira vez eu sobrevi a esse bicho Veio um outro filha da p*** respawn velho Jogos antigamente eram assim Ai caralho Não tamo bem tamo bem Tamo bem tamo bem xaço cara Que que eu falo tamo bem cara a gente não pode falar que ta bem cara que eu levo um tiro vai entender Anda nem liga pra esses casos Vai vai eu to tentando limpar eles enquanto você anda vai Isso garoto vamo lá Cara, eles devem ficar desesperados, né? Porque se a gente encostar aqui eles morrem. Imagina o desespero deles. Boa, boa. Vamo lá. Tô aqui, vou pra cá. Deixa eu ver se eu consigo pegar um laser bem na força dele. Calma, ele vai puxar a gente, calma. Calma aí, vamo lá. Cuidado quando ele rodar ali, o Faiana. Ai, caralho. Olha aí, cara. Eu tô falando que a gente também não vai usar quick save porra nenhuma. Vamo embora. Vamo usar quick save sim, eu não confio na minha habilidade não. Calma, 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 calma. Quick save, Diego, quick save. Você dá quick save? Agora que eu lembrei. Você não sabe dar quick save. Não, a gente aprende na próxima, vamo embora. Tá tudo certo, então. Ah, é. Por enquanto, né? A gente só tem que ir andando. Vamo lá, vamo. Só se protege, vamo lá. A gente já aprendeu. Cara, eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho, eu acho. Caralho, velho. Tá pensando. Pra caralho. Caralho, você me salvou agora, velho. Você me salvou muito, velho. Você me salvou muito, cara. Porque o laser é uma merda pra apresentar. Ele só tem um tirozinho reto, sabe? Aham. Isso é o bom do laser, mas ao mesmo tempo não é o ruim dele. Sai de mim, sai de mim que eu tenho arma mais forte. Caralho, velho. Mas fuder. Filho da puta, ele roubou. Ah, vamo lá. Morri. Tá bom, pa? Boa, você acertou uma bomba nele, gente. Eu errei e morri. Vamo lá. Ah, caramba, cara. Calma, você tem que esperar primeiro ele bater. Primeiro ele vai ameaçar. Esquece, esquece a ameaça. Ai. Ó, esquece. Enquanto eu estiver ameaçando. Beleza, agora é a hora de tirar o meu de alguma aula. Vamo lá, vamo lá, ó. Boa, Fred. Não acertou. Ali! Vai se fuder. Chegamos, passamos. Acabamos, cacete. Vamo subir. Ele vai muito voltar, cara. Eles vingatinhando, né, cara? Ixi, caralho. Caralho. Sai daqui, seu puto. Vamo, vamo, vamo. Opa. Seca, seca. Laser. Laser. Era barato. Esse laser é bom, mas sabe. Ele tem uma desvanta... Cara, essa sua morte tá de parabéns. Vamo. Vai se ferrar. Eu não vou querer matar aquele vídeo de novo. Nem fudendo. Velho, olha isso aí. Ah, velho. O exército americano tá de sacanagem também, velho. Manda só nós dois pro exército inteiro. Vai aqui na mesa daqui, cara. Que bosta. Que que é isso aqui, cara? Estão jogando caras com asas pra cima da gente. Que porra é essa? Eu não sei. Continua tirando. Eu acho que a resposta é atirar. Não, e o pior é... Essa luz só tá me seguindo, né? É. A situação tá mais fácil pra mim. Posta. É, tá mesmo. Tô vendo isso. Ah, quando ele tá com o olho aberto aqui, ó. Olha aí, cara. Fácil, velho. Olha aí, destruição, velho. A gente nem precisa precisando desse negócio de você aí. Vambora. Ai, 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 ai. E algo me disse que isso é um campo de força que você pegou. Ah, é verdade. Porque eu levei um tiro e não morri, né? Já. E agora o campo de força já acabou. Você viu isso? Ele durou dois tiros. Presta atenção. Eu tô aqui. Nossa. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Chefe, será? Olha aí, os bichos dão spawn desgraçado. Ah, puta que pariu, velho. Foi mal, eu só pulei. Eu não sabia que você ia dar respawn ali. Cara, então eu tô atingindo o jogo, né? Eu sei não. Não, mas é como eu fui em mim. Nossa. Eu morri. Nós morremos. Não, ainda não. Ainda estou vivo. Calma aí. É, você tá vivo. Vai lá. Opa, pera aí que eu tô bem no eixo da parada aqui. Vamos ver o que que nos espera aqui pra frente. Olha aí, esse é o chefe. Nossa, esse chefe é muito chato. Morri. Boa. Velho, você sabe o que... Espera, gente. Vamos ter que chegar lá de novo. Vamos embora. Tipo assim, né? Você viu que a gente deu uma luta pau a pau com o último chefe, né? Foi uma parada bem... Foi bem equilibrado. Bem equilibrado. Foi bem equilibrado. Vamos voltar. Vamos lá. Bora, Fred. Aê. Graças aos poderes do quicksafe. Eu nem sei o que eu fiz contra esse chefe. Aparentemente funcionou. Não, a gente tem que atirar nele quando... Primeiro, essa parte é fácil. É só se esconder no cantinho que ele não chega aqui. Aí, quando ele começar com o quicksafe. Esses caras, a gente tem que acertar esse olho do meio dele. Só isso. Viu? Foi fácil. É, gastei bomba toda. Ele nem precisava. Nem precisava. Vamos embora. Peguei campo de força. Da louca aqui. Olha lá. É, esse campo de força tem que não duras camadas assim. Tem que tomar cuidado. Sim, mas eu já tô aqui, viu? Eu saí correndo igual maluco. Pega aí. Nossa, quase morri. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui que a gente vai ter que ser bem sincronizado nessa parte. Porque se um cair, é... Não, a gente tem que, tipo, linkar nossas linhas, cara. O negócio funcionar. Peraí, peraí. Ó, eu vou pular aqui. Eu tô esperando aqui, vai. Cara, nós vamos ser dizimados pra essa parte. Cuidado, cuidado. Peraí. Tem um turret, tem um turret ali. Ah, o turret morreu? Ok. Ok, calma, calma. Não suba ainda. Nem me espere. Claro que caiu um bicho em cima de mim. Olha lá, pega a minha vida aí. Calma, cara. Sério, arrancaram um milímetro no meu pé e eu morri. Vai se fuder, jogo. Filho da puta. Ah, caralho, velho. Não sei perdão nesse jogo, né, cara? Essa arma é boa. Essa arma é muito boa. É, Fred. Vamos lá, vamos lá. Não tô aqui. Sai daí, não sai daí. Não desgruda daí. Oba. Já chega na boba atua, amigo, em cima dos cais. Cuidado que eles vão pular, eles vão pular. Opa, porra. Sobe, sobe, Fred. Sobe, Fred. Vem cá. Volta aqui. Subi, subi. Vem cá da volta aqui. Velho, cuidado. Esses bichos são chatos. Ai, velho, ele subiu, ele subiu, ele subiu, ele subiu. Ele subiu. Ai! Me fudiu. Você me protegeu, cara. Eu morrei. Obrigado. Vem. Tá, beleza. Só tem outra bomba, vai. Fred, é contigo. Fred, é com... Sobrou você, Fred. Fudeu, sobrou seus capetinha. Atira, Fred. Não, 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 não. Atira, Fred, porra. Amor. Porra, que pariu. Caralho, meu. Porra nenhuma, caralho, que tá abrindo no meio, puta merda. Não, 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 não. Você tá de sacanagem comigo. Fred, cuidado. Tira, tira, Fred. Faça que eu não sei nem descendo esse negócio mais, cara. Puta que pariu, velho. Velho, esse jogo não tem coração, não, cara. Não tem mãe, não tem pai, não tem povo. Não, não tem nada, cara. Esse pai, caralho. Velho, fazia tempo que eu não xingava tantas vezes assim, cara. O intervalo de tempo é tão curto, velho. Caraca. Que desespero que foi aquilo, velho. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Eu coordeno o pulo. Quando eu falo pular, você pula. Já é. Beleza? Se eu não falar, ninguém pula. Pula. Ué. Eu pulei, né? Não, pula. Tá, tá. Pula. Ok. Boa. Pulei. Pula. Pulei de novo. Calma. Calma, 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 calma. Isso, vamos lá. Não se precipite. Fala. Eu pulei, você não pulou. Eu tava olhando seu personagem. Aí, calma aí. Ah, perdemos. Não, calma, calma. Nem tudo isso tá perdido. Vem pra cá. Não, power up que eu tô falando. Eu sei, eu sei. Mas não, power up, beleza. Power up dá pra perder. Não dá pra perder a vida. Essa aqui é tranquila, gente. Eita, porra. O que eu fui falar? Não, não. Ah, dá pra aí, Fred. Uma vida só dá pra aí. Uma vida só dá pra aí. Concordo. Vai lá. Vem. Olha, Fred. Ah, olha aí, Fred. Pega aí. Eu pego? Claro, eu tô já. Os dois estão agora. Ah, essa já tem, né? Uhul. Cuidado. Sai daí. Ah, isso aqui é bom que ele tá ligueado, velho. Isso é muito bom. Ih, você esqueceu ali do tiro? A bomba, a bomba, a bomba. Eita, tomei. Não é nem que eu esqueci do tiro. É que... Que pariu, cara? Eu tô aqui no meio, aqui, atirando igual um mongol, velho. Ah, vai tomando cu esse jogo. Nossa. É, Diego. Contamos com você, cara. Não, que que um migo? Para com isso. Olha só. Vamos embora, então? Cara, essa primeira parte até que é fácil, gente. Tô mole, mesmo. É, a gente que desesperou, né? Minha cara. Vamos lá. O problema é que ele não se move quando ele tá atirando. Então, tipo assim, eu não consegui me mover por causa disso. Eu só esqueci esse detalhe. Vamos embora. Cara, esse parado... Esse raio do olho dele vai se ver, cara. É muito chato isso. Ah, porra. Ah, você tem que ficar movimentando, então, em círculos. Esse que é o esquema. Ah, não. Ah, não, não. Que merda, cara. Se você parar de se movimentar um segundo, já era. Vamos de novo. Que desespero. Vamos de novo. Fred, pega teu. Ah, peguei. Vamos embora. Eu tendo a gaguejar nesse jogo, devido às fortes emoções. Tem que tomar cuidado com esse bicho, que ele atira. Boa, cara. Ah, hora da bomba. Ai, filha da puta. Filha da puta, acertou na puta. Macaco encostou na gente, cara. Enquanto ele tava macaquinho ali. Sai, sai daí. Sai daí, meu pô. Ai, capita. Ai, velho. Ai, que pariu. Dá. Olha aí, chegamos dois agora, velho. Bomba atômica, hein. Bomba atômica, hein. Tô com bomba, solta você. Pareceu a cabeça, é bomba atômica. Já é, já é. Não, fica aqui, ó. Era bom... Não sei se é bom a gente ficar junto ou separado. Vamos lá. Não faço ideia. Acho que... Solta aí. Bomba atômica, Diego. Tô soltou. Fala, garoto. Essa é a hora da rotação infinita. Vamos embora. Enquanto ele tiver... Sai, Fred. Não para, não. Lembra que essa parte é foda. É com vocês, Diego. Já... Ih, que é isso? Cu, velho. Como é que bateu? Ele cagou a bomba aqui e foi embora. Vai te foder. Ah, velho. Sério. Ah, eu tô vivo ainda. Vai, 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 vai. Que dá, vai, que dá. Cai aí nessa parte. Isso. Como é que cai? É, aperta o B. Abaixo. Sai. Ah. Eu tive dificuldade nisso também. Mas vai soltar bomba. Vai lá, Diego. Ah, vai, ele vai se foder. Cara, que merda, velho. Olha só. Não, 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 não. Não é difícil, cara. É, é, já tá macetado. Já tá macetado. Nossa, ele tá muito mais rápido. Olha isso. Ele tá cospiu... É, eu tô macetado assim não, tá? Ele cospiu o fogo como se não houvesse amanhã. Não vai chegar aqui, ó. Isso eu já aprendi. É porque talvez não vai haver. Ah, ele tá... Ai, caralho, velho. Ó, vem o raio. Oh, Diego. Oh, Diego. Isso aí, cara. A última vez que a gente matou ele... Ai, que susto. É, moleque. Fechamos, fechamos, Fred. Fechamos, finalmente. Fechamos, cara. Mais um episódio finalizado. Cara, como essa fase demorou, velho. Vocês ouvintes que vão ver a versão resolvida. Resumida, bonitinha. Vocês não têm noção do pesadelo. É isso aí, galera. A gente fica aqui nesse ajuda aí de Contra 3. E a gente volta em breve. Até mais. Até mais. Esse vídeo acabou por aqui. Mas você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho em www.fenixdown.com.br Ou através das nossas redes sociais. Nosso Twitter é Fênix Online Down. Blog Fênix Down no Facebook. E se não estiver inscrito no canal, se inscreva já para mais vídeos. Até o próximo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON